Ele tá vindo pra cá, gente Ai, gente, olha lá, levando a garota Pelo amor de Deus, gente Ele botou a blusa da Vivo, gente Tá fudido, tá fudido, filha da fuda Caralho Gente, pelo amor de Deus Coitado da moça, cara Eu tava na cabeça, ó Ele não vai subir o morro Não vai subir o morro, não Não vai subir o morro, não Quer ver? Uma vez mais rica É que vai subir o morro, não vai subir o morro Tá de bom Há, bela João Fã dabei, bela a janty place Esa é a chuva que notably Tá todo mundo olhando, solta ela. Tchau, tchau.